É uma grande alegria recebê-lo, Kleber. Nós somos um site e um canal de colecionadores de mídia física e há muito tempo nós gostaríamos da sua presença aqui. Realmente é uma alegria para nós ter recebê-lo. Você, inclusive, não deve aguentar mais nas suas redes sociais para os nossos seguidores pedindo para você vir aqui. E realmente é com grande alegria que recebemos você, porque sabemos que além de um grande diretor consagrado, você é colecionador também. Então, para nós, ter você aqui hoje é um grande prazer. Muito obrigado. Olha aí. Olha lá. Meu Deus. Chegou apresentando. Está em casa. Continua para lá e desce também. Você tem ideia de quantos títulos você tem na coleção, Kleber? Eu acho que é bem menos do que muita gente imagina. Acho que deve ter uns 1.500. 1.500 entre Blu-ray e DVD? É muito. Blu-ray e DVD. Eu nunca desprezei o DVD depois da chegada do Blu-ray. Eu acho que existem momentos e equipamentos que o DVD fica até muito bom, melhor do que eu imaginava. Mas é claro que eu tenho um lugar especial para o Blu-ray e eu tenho até alguns 4K também. Não são muitos, eu devo ter uns 10 ou 15. Sim, a gente acompanha muito você, o entusiasta da mídia física e é muito legal, muito legal saber. Como realizador, me assusta muito, claro, eu gosto de saber que meus filmes estão em streaming, mas me assusta um pouco saber que de repente o filme sumiu, porque um contrato expirou e isso é um pouco assustador. Já aconteceu em vários lugares e eu acho que a mídia física é algo que você compra e que você tem e é um objeto. Já fiz filme, inclusive, sobre isso. Aquários é muito sobre a coisa do objeto, discos, livros. E é muito bom saber que existe um lugar como esse que eu posso vir e falar e não parecer um maluco. Pois é, Kleber. A gente está vindo. Kleber, eu falo para amigos ou colaboradores bem mais jovens, eu falo isso e eles ficam olhando assim. Eu falo, sim, mas para que comprar? Ah, esquece. Pois é, Kleber, na semana passada nós fizemos um debate aqui na live, na sexta passada, a respeito dos cinéfilos virem para o mundo da mídia, retornarem para o mundo da mídia física. São 3 mil malucos semanais. É, e nesse contexto, Kleber, de streaming e tal, inclusive hoje recebi mais mensagens das pessoas falando de que para que comprar é isso que você está comentando, né? E que o cinéfilo embarcou nessa história de streaming, mas que muita coisa não está no ar no streaming, né? E que só tendo na coleção mesmo a gente pode ter. E eu acho que é muito legal ter a sua palavra a respeito disso. Não, eu acho que tudo, tudo, eu não, eu acho bom eu, por exemplo, ter acesso a um filme que eu por acaso não tenho. Obviamente eu não tenho todos os filmes. Às vezes até o streaming me surpreende com filmes que na minha cabeça não era para estar naquele streaming, mas eu realmente agora durante a pandemia eu me vi numa situação muito boa de de repente ver filmes que eu sei que não existem em outros lugares. Quer dizer, desde o início da pandemia eu estou fazendo exatamente um ano essa semana que eu estou em casa, como todos vocês, eu imagino. Sim, é. Eu estabeleci uma sessão diária com meus filhos de 7 anos e muita coisa simplesmente não existe fora do mundo da mídia física. E é bom, é bom lidar com isso. Kleber, primeiro, muito obrigado por estar aqui. E eu tenho certeza absoluta que está todo mundo muito emocionado de estar aqui com você, de ouvir você falar. Tem uns grandes semestros brasileiros, é uma honra. Inclusive essa live, a partir de hoje, ela vira um trunfo na minha vida, porque qualquer discussão que eu entrar, a partir de agora eu falo assim, meu amigo, fica quieto. Eu estive numa live com o Kleber Mendonça e eu vou mandar o link para ele e a discussão automaticamente vai acabar. Ô, PC, onde é que a gente põe isso no currículo? Ah, se fosse tão simples assim. Você vai ver, você vai ver, eu vou dar um jeito, vai ser. Mas a minha pergunta, voltando na parte um pouco dos colecionadores, primeiro, é parabenizar pelo lançamento maravilhoso de você, do seu com a Versátil. Acho que não podia estar em melhores mãos para lançar o som ao redor, que a gente assistiu na época que o Brasil não tinha acabado ainda. Era uma época muito legal. Inclusive agora o Bacurau conversa com o momento que a gente está. Mas a minha pergunta é um pouco mais simples. Você, como um grande cineasta e colecionador, qual que é o seu critério de coleção? Porque a gente vive falando aqui, e a gente vive brigando e falando, cada um tem o seu critério. Tem gente que compra qualquer filme, tem gente que compra edição especial, tem gente que compra só filme que gosta. Você tem algum critério particular, algum critério específico? Ou você nem parou para pensar nisso? Eu não tenho um critério e eu não tenho no meu DNA aquela coisa do colecionador, que eu tenho vários amigos que tem e... Eu não quero isso. Disse ele com 1.500 edições, né? Eu não sou um colecionador com 8.500 edições. Não, pessoal. Eu tenho um critério muito definido, eu compro tudo o que vem. Eu estou tentando explicar. Eu tenho amigos que, quando eles têm um Beatles, eles têm que ter todos os Beatles. Quando eles têm um filme no ar, eles têm que ter todos os filmes. Eu não sou assim. Mas eu descobri ao longo dos anos que eu entendo que, na verdade, eu gostei de um filme que eu achava que eu não gostava. Quando eu vou numa loja, eu vejo o filme lá e aí eu sinto um carinho e eu tenho vontade de ter aquele filme. E tem muitos outros filmes que eu olho na loja e eu não tenho a menor vontade de comprar aquele filme. Então, o critério, ele é um critério mais emotivo do que um critério de ser completista. Eu não sou um completista. Eu, por exemplo, amo Alfred Hitchcock. E, de fato, eu talvez tenha a maior parte dos filmes dele, mas eu não tenho todos os filmes do Hitchcock. Eu tenho a maior parte dos filmes do Hitchcock. Mas, às vezes, eu descubro... Às vezes, eu descubro que eu gosto de um filme que eu não sabia que eu gostava do filme. E aí, olhando para ele, eu sei que eu preciso... Isso é maravilhoso. Por exemplo, eu nunca pensei muito sobre o King Kong de 1976. Aí... Porque eu vi o filme nos anos 80, na televisão, e não foi um filme que particularmente me chamou a atenção. Mas, uns anos atrás, eu fui numa loja e estava lá o King Kong do... E aí eu lembrei alguma coisa da música, eu lembrei de Jessica Lange, e aí eu comprei o filme. E agora, na pandemia, eu finalmente, depois de anos, ele guardado aqui, eu sentei para ver o filme. E eu achei um... Eu gostei de ver o filme. Então, eu estava certo em relação a pegar aquele filme e trazer para casa. Então, acho que o critério é um pouco... É um pouco esse, assim... É a descoberta de você ter um carinho por um filme que você, talvez, originalmente, não tinha pensado. E, claro, aí tem todos os outros filmes que eu realmente amo e que... Por exemplo, eu acho A Mosca, do Cronenberg, uma obra-prima absoluta. Desde quando eu vi no Cinema São Luís, no Recife, em 87, até hoje, eu acho que é um filme que nunca ficou alterado na minha cabeça. É um filme... Então, é um filme que eu simplesmente, naturalmente, eu tenho o filme. Às vezes, eu compro filmes que eu não sabia que eu já tinha também. É um pouco estranho. É um filme que é difícil dizer que não é colecionador. Eu sinto te dizer, Cleber, mas a partir desse momento, daqui para o final, infelizmente, você caiu na armadilha e você é um colecionador. Poxa, mas... É, eu vou tentar me defender aqui, mas não consigo. Cleber, sabe a régua que mudou politicamente, que agora todo mundo é comunista? Então, a régua mudou, você é colecionador, não tem incóloga. Eu me identifiquei totalmente com tudo isso que o Cleber escreveu. Exatamente, o Cleber acabou de listar a nossa vida aqui, então... Cleber, dessa, do que você tem na volta, não precisa ser, também, puxar de grande memória, mas qual é as suas edições preferidas? Você pode falar aí da coleção? Afinal, estamos aqui com os colecionadores. Por exemplo, vejam que coisa interessante aqui, uma vez eu estava em Portugal, muitos anos atrás, e eu vi esse DVD aqui, que estava super barato, e é um filme que eu não tinha até então, o filme do Jack Clayton, e aí eu comprei. Aí, eu, uma vez, estava nos Estados Unidos, e aí eu vi isso aqui, que é da Criterion, e aí, pô, Blu-ray eu não tenho. E, minha companheira é francesa, e aí eu vou muito à França. E aí, uma vez eu estava na França, e aí eu vi... Ah, por que não, né? Estou aqui na França, tem uma edição diferente, por que não, né? Pois é, e aí, essa semana, eu recebi da verdade... Ou seja, eu não estou esbanjando, eu só estou explicando que o tempo passa, o tempo passa, e você se encontra em lugares diferentes, e aí, coisas acontecem. E aí, o preço está bom, e a coisa acontece. E é um grande, grande filme, grande filme. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu estava perguntando para você, se você tem uma edição mais querida, mas que você a considera mais rara, ou que você pode mencionar aí, como sendo o destaque da sua coleção? Eu não sei, rara. Olha, eu tenho uns DVDs que saíram na França, do Caçavetes, que são muito especiais. Eu queria ter separado alguma coisa, pensando assim, eu não sei. Vou chamar você para a live de segunda. Explica para ele. É, nós temos uma live na segunda-feira, que a gente faz um tour pelas coleções dos colecionadores. E aí, eu vou chamar você para... Agenda, pelo amor de Deus. Esse filme do Milos Forman, é uma edição francesa, é um grande filme, e que eu saiba, ele não existe no Brasil. Eu acho que é um grande lançamento. Existe, da Mersatio. Maravilhoso. Desculpa, Fernando. Parabéns. Isso aí foi combinado. Isso aí foi combinado. Não, não foi combinado, não. É espontâneo. Você vai dar uma boa hora aí. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Combinar... Gafe, não me enrola, não. Não, eu não sei. Tem coisas boas aqui, mas eu não saberia dizer o que é realmente especial, não. Teve um momento que eu tinha uma cópia que parece que era muito valorizada no E-Day americano, a pequena loja dos horrores. Tá, maravilhoso. A refilmagem, né? Que, aliás, eu sou um grande fã desse filme. Mas parece que eles finalmente lançaram em Blu-ray, parece que o Geffen não queria que tivesse sido lançado o final original do filme. Mas agora tem já disponível os dois finais. Mas é um DVD muito dado, a primeira fase do DVD. Muito legal, mas é legal ver a sua coleção. Esse carinho pela coleção. Eu tô tentando desvalorizar o meu lado colecionador, mas eu não acho que eu tenha uma coleção especial em nenhum. É mais especial do meu coração. Não é nada... Eu não penso em termos de valores, de revenda, nada disso. Não, às vezes o valor é sentimental, às vezes é isso, é de uma viagem. Mas é isso mesmo, exatamente. O Celso, que é o nosso interesse, vai lá e... Não, porque tem gente que compra pensando em revender depois. Deus me engano. Não, não. Ah, não. Aqui, isso aí é proibido. Aqui, a gente morre com a coleção, mas não vende a coleção. Só entra. O que entra na minha casa não sai de jeito nenhum. Os nossos filhos que quiserem vender, talvez peguem uma grana, mas a gente não. Mas eu só queria dizer que o Celso tá com dificuldade de conexão, tá indo e voltando, mas deixou um registro aqui no superchat, dizendo que continue sem mim, que está mió. Quer dizer, ele tá bem humildão aí, o Celso. Clebão, eu acho que o Cleber não se importa de chamar você de Clebão, né, Cleber? Não tem problema. É, não é. Eu acho que o Cleber não se importa de chamar você de 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 Cleber não se importa de cham